Olá, eu sou a Bruna Escopel, e você provavelmente tá vendo essa live gravada, a não ser que você seja uma dessas 23 pessoas sensacionais que estão aqui. Oh, deixa eu ver aqui por que ele me comeu o chat aqui. Quero o meu chat! Oi, chat! Oi, amigos. Tudo bem? Um beijo pra quem tá entrando aqui no Instagram. Hoje eu vou ler um pouquinho menos de comentário. Não se cabreiem comigo, não fiquem chateados. Porque eu tenho umas perguntas que eu fiz lá no meu Instagram sobre como chegar lá com o crochê. Hoje a gente vai falar assim, vai botar pra fora, sabe? Vamos falar nos seus guts. E aí eu vou ler bastante aqueles comentários que eu recebi lá na caixinha. Se você não me segue no Instagram, arroba crochê.lande, crochê.lande, pra poder participar quando eu fizer esse negócio da gente conversar. Deixa eu ajeitar um pouquinho o enquadramento da câmera assim, ó. Melhor dar uma tremidinha no começo do que ficar depois tortinha. Aqui tá tudo certo. Tudo bem, Ingrid? Um beijo. Deixa eu ver quem tá aqui comigo rapidinho antes da gente começar. Oi, Judi, Camila, Ana, Elaine, Tereza e Fer. Meus moderadores maravilhosos do chat. A Thaís, a Roberta, o Vivo, uuuh! Bem-vinda, Roberta, Ana. Já está postos. A Pathy, a Giovanna, a minha amiga que a vida separou, mas o crochê não. A Lerracha, a Fervalu, a Fervalu é a mais nerd de todos os crochê, vocês deviam seguir ela. Oi, Carla, oi, Rose. A Carol Hall, um beijo. Eliane, a Carla, Stitch 10. Gostei de Stitch 10. Eu sou ceguinha ainda, que fogo, hein? A Erika tá aqui. A Márcia, Angélica, Daisy. Oi, Daisy, sua linda de ateliê novinha. Que linda. Oi, amores. A Maria, Nancy. A Denise, mas tá ao vivo hoje. Amortecendo, crochê, tricô, tudo bem? Eloísa, Edna, Edera, Mirella, Urian, saludos. De União da Vitória. Olá, Chico, guapíssimo. Aline, meio atrasada, mas não faz mal. Esse é o rolê, o rolê é chegar quando dá. A vida já tem muita cobrança, aqui não temos cobrança. A Vermelho Flor, Dani, sua linda. A Raquel. A Ale, gostaria de saber se tem carteirinha de artesão e se vale a pena. Quem puder aqui no chat do YouTube responder a Ale, a favor. Eu não tenho, então não sei como dizer. Tricansada, comentei fazer uma carreira de mão de squera, Josi. Ah, tem que mostrar pra gente. Marcia, que susto, gato. Marcia, Ana, Cro, Cláudia, Verinha, Mariângela, Beatriz, Kika, Eliane, Vânia. A Claudinha, La Rosa, do Rio de Janeiro, Adi, Resete. Oi, Tadri. A Tânia. Todos vocês, a Dani. Oi, Rafa, tudo lindo. Muito obrigada. Bom soninho pra você e pra criança, amor. A Karine, a Josi, que sobrenome bonito, marca um soninho. Hum, rica. Helena, Helena, Maria, Michelle, Isabel, Simone, Rita, Cleia. Aline, já li várias vezes, gosto de você, Aline. Te quero na minha casa. Estamos aí, na sua telinha, toda quinta-feira. Acima, Andressa. Esses dias chamei Dani de flor. É que é muito bonitinho, né? Dani, para de se esfregar no microfone. Porco, cara, eu também te amo. Nós e os dogs. Ai, que fofo esse nome. Regina. E Raiki, minha querida companheira de Europa. Eu acho que a câmera tá dando umas travadinhas aqui no YouTube. Eu tô meio fantasmagórica, não? A gente tá testando todo dia uma configuração nova. Para de me subir que ninguém te chamou. Dá pra ver o gato, né? Tá aqui o gato, ó. Ai, que gato fofo. Ai, eu não aguento. Então, oi pessoal que tá aqui também no Instagram. Hoje a gente vai falar de um assunto que causa. Porque as pessoas têm, às vezes, muitos dedinhos pra falar e, às vezes, elas não têm nenhum. Eu recebo várias perguntas no Instagram. Agora, como eu faço pra conseguir tal coisa? Que, por alguma razão, eu consegui. Como eu faço para ter seguidores? É que no Insta não trava. É que no Insta é só o celular. Eu acho que o problema tá sendo no YouTube, que tá um pouquinho fantasmagórico. Tá desencontrado da voz? Avisa eu. Tá tudo bem? Minhas amigas lindas dizendo que tá tudo bem. É Denise? Deixa o gato aparecer. Ó. É que o gato quer subir, quer se esfregar no microfone. É complicado esse gato. Não é fácil, não. E aí, minha gente, o pessoal fica perguntando assim, ó. Como eu faço pra conseguir uma caixa da Círculo? Sério. As pessoas perguntam assim, o que eu vou te responder? Cada pessoa tem uma trajetória. E eu tenho zero problemas em compartilhar a minha. Muito obrigada pelo feedback, queridíssimo. E queridíssimo. Eu acho que hoje de menino só estamos tendo o Urian, não é? Se tem mais algum menino aí, dá um oizinho pra nós. Oi, Zildete. A Sonia tá aí. Oi, Soninha. E aí, basicamente, fiz perguntas aqui no Instagram. Lá no Instagram. Aqui no Instagram. E as pessoas me responderam o que é o lá pra elas. O que é chegar lá no crochê? Pra você chegar lá no crochê, é ter vários seguidores? É ter quanto? 10 mil pra ganhar a Rastaí? No Instagram? É ter... É sentir que aquilo que você faz, pega. É ter uma comunidade em quem você confie? É fazer amigos no crochê? É ter um propósito de vida? Ganhar dinheirinho? Gente, vamos falar rapidamente de um assunto que podia ser uma live sozinha. Essa coisa do ganhar dinheirinho com o crochê. Existe na gente uma crença muito antiga. E hoje eu já tava vendo uma palestra no colégio do Mecrança. Eu quase tirei uma cadeira na freira. Juro pra vocês que dá vontade de tirar a cadeira na freira. Pregando a pobreza material como algo extremamente bíblico. Quando, na verdade, felizes são os pobres de espírito. Aqueles que entendem, o que a Bíblia fala, pelo menos. Que entendem a sua insuficiência perante Deus. Que entendem que não... Entendeu? Não tem nada a ver com chegar em casa e vender os troços tudo. Não gosta de se lavar de cerebral. E aí, vamos pensar nisso. Ó, menina, visse os stories. A Mara Mora... Adoro esse nome. Porque... Oi, sou! Ela falou que tem uma fabulosa. A Mara Mora falou... Visse os stories hoje com a minha psicóloga. E discuti hoje com ela o conceito de chegar lá. Não é que ele é diferente pra cada um? Não é que o lá de cada um de nós é um lá diferente? Mas nessa questão de ganhar dinheirinho... Me perdoem que eu vou ler um pouquinho menos o chat, tá? Não fique chuteado comigo. O que que acontece? A gente tem muito esse negócio de ficar... Essa coisa meio católica de pregar a pobreza. De vender tudo que se tem. Jesus pregava muito o desapego material. Mas não é porque você não tem que ter nada material. É que você não tem que colocar o que é material acima do que é espiritual. É isso que a gente, como cristão, tem que perseguir. Não é por aí andando chinelinho de dedo. É uma opção sua? Sempre será uma opção sua. Mas vamos colocar as coisas no lugar, né, gente? Exato, Denise. É uma coisa meio da coisa dominante, né? Que tinha uns anos atrás. E acho que a gente podia começar a se repensar. E repensar essa crença limitante de que ter dinheiro é ruim. Cara, não é. Não é. Ter dinheiro não é uma coisa ruim. Ruim é você achar que o dinheiro é tudo na sua vida. E você colocar as pessoas que você ama em segundo plano. E você priorizar o dinheiro acima de todas as coisas. Aí sim a gente pode concordar que o dinheiro vira uma coisa ruim. Mas ele em si, ter ambições, ter desejos de viver bem com o fruto do seu trabalho. O trabalho enobrece o homem. O trabalho dignifica o homem. Cara, o homem viverá do fruto do seu trabalho. Tá na Bíblia também. Sabe? Se a questão for a gente debater a Bíblia... Quem não acredita nisso... Eu não estou de maneira nenhuma te dizendo que você tem que acreditar nisso. Mas estou tentando que a gente debata um ponto... Sabe? Um ponto lógico com base nos mesmos argumentos que as pessoas utilizam comigo para dizer que a pobreza é o cara. Olha, não é. Não é. Sabe? Só quem realmente passou necessidade... Quem realmente passou fome... Cara, eu duvido que a grande maioria de nós que temos aqui uma conexão à internet, um acesso ao computador, a grande maioria de nós não chegou nesse ponto, sabe? De realmente sentir necessidade. Para a gente ficar glamourizando esse negócio, entendeu? Basicamente, vamos romper com essa crença limitante. Ganhar dinheiro com o crochê é uma coisa excelente. Viver do fruto. Viver bem. Viver bem do seu trabalho. É uma coisa que você tem que buscar, sim. É uma coisa que não é errado. É sempre assim. A Marimar... Lembra da Maria Mercedes? A Maria do bairro? Era sempre aquela menininha pobrinha que chegava o cara super rico e se apaixonava por ela. Na vida real, esse cara super rico ia chegar e ia tentar dominar ela porque ele ia achar que ele vale mais que ela porque ele tem dinheiro. Então, assim, a gente não quer ser a Marimar. A gente não quer ser Maria do bairro. E na vida real, Thalia é mais rica que todos os boys que ela pega. Só queria deixar essa reflexão de novela do SBT para vocês, tá? Sejamos Thalia e não Maria do bairro. Tá certo? Então tá bem. Né? Usura era um conceito da Idade Média... Adoro Renata do Atelier Crochetique. Era um conceito da Idade Média para que não se mudassem os estamentos sociais. Aliás, assim, o próprio problema forte do racismo nos Estados Unidos tem a ver com dinheiro. Vocês sabiam? Foi uma coisa de botar uma classe contra a outra. E aí, tipo assim, meu, não vamos deixar os pobres brigar com os ricos. Vamos fazer os brancos brigar com os pretos. E aí, até hoje, a gente tá nessa baita aposta que as pessoas são segregadas pela cor da pele delas. É uma coisa, assim, que não... Sabe, assim, eu não tenho como começar a explicar. Se chegasse, sei lá, o extraterrestre aqui na Terra, eu ia ter vergonha de contar essa parte. Eu ia ter muita vergonha. Inclusive, eu não ia nem saber como explicar. Não é? A Rê falou mais uma coisa super legal. A desvalorização do trabalho manual está vinculada à escravidão. Então, assim, vamos romper com estes conceitos? Vamos romper com essa coisa? A Isabel falando do chegar lá... A Giovana Zários, maravilhosa, falou... Quem acha ruim ganhar dinheiro de vídeo aqui com as amigas que a gente não acha nada ruim. Né? Muito bem. Oi, Ivana, sua linda. Cadê? Acho que chegar lá é estar satisfeito com o resultado do seu trabalho. Chegar lá é ter como viver do seu trabalho. Ficar feliz com o que se faz e ter o retorno necessário. Isso. E o lá é relativo pra cada um. Fer, melhores da enxaqueca. Enxaqueca é a treva. É a treva. Esses dias eu estive em enxaqueca e lembrei de você. Ficou, ah, eu feri lida com isso todo dia. Oi, boa noite, Adelma. Não quero copiar. Ninguém gostaria de saber como eu faço pra chegar no caminho certo. Não é pegar pela mão e me levar. É apenas uma dica e a gente chega. Ana Cro, a gente tá aqui pra se abraçar. Eu acho que chegar, a gente chega juntos mais longe. Se a gente criar uma comunidade que se fortalece. Que se ajuda. O fato de alguém pegar, por exemplo. Eu faço live toda quinta às 19h30. Então, o meu intuito com essa live, além de ver vocês, porque eu me sinto muito sozinha nesse mundo do crochetício, desse país que ninguém fala minha língua, entendeu? E em Sorocaba, que não era minha cidade também, é tentar, sei lá, a gente conversar juntas. Eu aprendo um montão com o chat. Eu aprendo demais. E aí eu vou lendo em voz alta e vocês vão devolvendo e a gente para e pensa em algum assunto. E eu achei que esse do chegar lá, com todos os últimos acontecimentos dos últimos seis meses no Brasil e no mercado crochetício, podia talvez trazer uma luz pra alguém, né? Eu vou responder as perguntinhas aqui. Vamos ver. As pessoas distorcem tudo, pegam trechos e dão a interpretação conveniente. E com tudo na vida. Eu vi isso acontecer das amigas postando stories das outras amigas pegando só uma frase. Isso me deixa maluca. Chegar lá é conseguir viver do meu trabalho. Ui, cliquei em alguma coisa que eu não devia ler. Chegar lá é viver do meu trabalho e ter um dinheirinho sobrando pra conseguir ver meus filhotes. Que lindo, dar uns garros e uns beijos de um cheiro que já tem cinco anos que não os vejo. Miga, me conta mais sobre essa história depois no inbox. Boa noite, Adelinha. Falou, por verdade, não compreendo como a Maria cai nessa furada. Não sei também, menina. A Bíblia é tão bonita, tão bem escrita, que se a gente ler o troço, mas sabe que a maioria das pessoas que tá lá na frente tentando falar os troços pra nós não tá falando o negócio que tá ali, entendeu? Aí você vai fazer uma perguntinha e fala, viu, mas não tá escrito isso. Mas veja bem, tem veja bem. Capacidade analítica pra interpretar texto, graças ao Senhor, bom Deus, tenho. A gente tem que focar na fartura. De preferência pra todos. Pra todos. Ai, comunista de iPhone, eu não quero ser pobre e pra ficar, entendeu? Eu quero ser rica e vocês ricos e todo mundo rico. Qual que é o problema de querer isso? O duro é, sim, achar que a farinha é pouco, o meu pirão eu vou servir primeiro. Não aguento esse pensamento, não aguento. É, ficar na pobreza é coisa de Deus, é antigo pra manter o povo escravizado e acomodado. É, é as classes tentando manter seus privilégios. Consciência de classe é uma coisa que eu acho que salvaria as pessoas maravilhosamente. Mas atrás fui procurada por uma dupla de artesãs fazer parceria. Me pagariam 10 reais pra confeccionar cada peça que elas vendem por 280. Ah, eu não vou nem responder. Vaga arrombada. Tira print e manda pro Facebook, vaga arrombada. Oi, Eli, tudo bem? Pra quem não sabe, Eli, crap, maravilhosa, musa dos cestos de Fio de Mário, vai lançar um workshop e eu estou assim, ó, dedinho no F5. Os óleos essenciais de lavanda, hortelã, pimenta, aliviam enxaqueca e as dores. Você, Fernanda Valos, estiver aí escutandinho? A Dani Maria falou, óleo essencial de lavanda 4042 ou de hortelã, pimenta, aliviam enxaqueca e as dores. Adorei. Oi, Danu. Me senti sozinha no crochê até conhecer vocês. Eu também, sabe que eu também? Estava chateadíssima. Ah, adorrei. A gente devia começar um protesto. Comunista está de iPhone porque a classe operária tudo produz, tudo pertence. Gosto, assim. Oi, Carla Viedrka. Como é que pronuncia teu nome? Viedrka, de Porto Alegre. A Josi falou, tenho dificuldade de encontrar uma linha de produção que eu consiga vender, pois aqui todos acham caro. As pessoas sempre vão achar caro, porque se elas puderem dar uma desvalorizadinha no seu, pra ganhar em cima de você, elas vão. Tem aquela coisa de você estudar o mercado, dar uma olhada mais ou menos como tá vendendo, mas tem principalmente a coisa de você saber o seu valor e não se dobrar. Saca? Então, assim. Estamos aí pra te ajudar, Josi. Devagarinho, despacito. Quero ser rica com crochê. Gosto disso. Gosto disso, Helene. Gosto disso. E a gente tem que falar isso sem medo. Não é vergonha. Fer, é óleo essencial de lavanda e hortelã-pimenta pra enxaqueca. Dica da Dani Maria aqui no YouTube. Anota aí vocês tudo que tem enxaqueca. Infelizmente, tem pessoas que quando vê a gente caminhando pra chegar lá, puxam o tapete pra gente cair. Só que aí ninguém chega, nem quem puxa e nem quem cai. Exatamente. O que que acontece? Isso é um assunto que eu queria abordar muito. Muitas pessoas falam, sério, assim, de verdade. Eu recebo várias mensagens falando assim, como você faz, como você fez pra chegar lá? E eu fico pensando, onde que é o lá, né, velho? Se você for olhar, não sei. As minhas referências do crochê. A Marie, a Dani, a Daredoni, a Nath Petri, a Bia Moraes, a Mari do Prajente Miúda, a Dani da Maison, a Júlia da Sando de Cedro. Assim, pessoas que eu admirei e que em algum momento, assim, a Valda Doces Laçadas, onde é chegar lá? Eu quero chegar lá na execução da Val, sabe? No tino comercial que ela tem, no Bom Senso. Eu quero chegar em vários lá. Então, onde é eu chegar lá? O que que especificamente é o meu lá? Né? Pra... Oi, Dani, você tá aí? É legal quando a gente tá tietando a pessoa, a pessoa manda uma carinha, a gente fica... Mas, basicamente, onde que é o lá de cada pessoa? Né? E essa pessoa fala assim, eu queria receber uma caixa da Círculo. E eu pergunto exatamente pra quê que a pessoa queria receber a caixa da Círculo. Né? Arteliza, cola em nós, amiga. Adoro fazer amigos. E eu só não tô conseguindo fazer. Bater mais papo nos inbox. Porque, às vezes, eu vou bem gentrona e falo assim, Oi, você tá disponível? Vamos bater o papinho. Sou essa pessoa. Só não tô fazendo isso mais porque o meu computador quebrou. Aí eu comprei peças pra montar o computador e o cabinho não chega. Oi, Marisa. A Dani tá no tricôzinho. E a Sareta, com a Maruta. Tem medo de vender os crochê? Tem a medo não, amiga. Eu tenho um pouco de receio porque eu gosto dos meus crochê. E quando eu penso neles indo embora, eu fico triste porque eu quero uma coleção. Mas, né? Vamos lá. Eu vou começar a responder as perguntas. A Suzana e a Cristina falaram pra mim que o lá dela é fazer do crochê a renda dela pra poder ter mais tempo com a família. Também vejo muito isso. Essa coisa do ter tempo com a família, a gente idealiza bastante, né? A gente vem pro crochê bastante por isso. From Russia, my name is Anatoly. I'm very interested to understand what you're talking about. We're talking about how to get there with crochet. But we have to have in mind that the there is different for everyone. But I have to speak in Portuguese because mostly of my audience is in Portuguese. But if you want to send me a DM, we can talk later. Caixa da Círculo só se for Barroco 8. Pra mim, pode ser... Eu ganhei a Caixa da Círculo de Prisma e agora ninguém mais me tira essa felicidade na minha vida. Queria dizer isso. A Eli também tem problema de apego com crochê. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Foi uma reunião de semana, eu vi que o Sebrae trocou a concepção de artesanato. Sendo que agora crochê é arte manual, não artesanato. Chupa, mercado! Nós faz artes agora. Esse é só madeira-prima básica com argila e palha. Olha, rapaz, se o crochê tá a palha, é crochê. Eu acho que eles estão equivocados porque tem a ver com técnica, não com fio. Urian. Urian falou. Eu discuti com a Dani no final do ano passado. Por que tanta correria, né? Por que eu desespero no meu caso? Todos temos. Assustei o gato com a mão. O problema é que eu tenho repensado a respeito e diminuído bastante a velocidade. Então vamos falar do lá. Aqui, ó. Tem uma aqui. Sobre o ficar com a família. Eu acho que você tem que... A gente tem um problema de horas. A gente não organiza o nosso tempo pra viver do crochê. Eu vou anotar aqui a minutagem só. São os segundinhos que eu perco agora. Eu ganho horas depois pra não ter que assistir meu vídeo de novo. Pra ficar mais tempo com a família. Organizar o tempo. Você tem que ter um número determinado, assim, uma quantidade de horas. Um horário para entrar no seu trabalho de crochê. Se você tiver um cômodo separado, te ajuda muito. Até pra tua família respeitar isso com o trabalho. Se o seu espaço separado for um carrinho da Ikea, aqueles de três andares, tá maravilhoso. Você leva ele onde você for. Oi, Dê. Tá boa? E aí, o quê? Dei um puxão de orelha nele, tadinho. Mas puxão de orelha é gostoso. O problema é que o pessoal quer ganhar, às vezes, só carinho. Às vezes, a gente dá um tapinha. Quer de amor? A mãezinha dá um tapinha pra empurrar pra frente a criancinha que não tá andando. É gostoso. O que que acontece? Separa esse tempo. Separa um espaço. E quando você estiver no trabalho, você tá no trabalho. Desliga o computador. Desliga o celular. Desliga as notificações. Separa esse tempo com o crochê. E aí, você vai poder ter tempo com a família. Porque, senão, você transfere todo esse tempo. Você tá um pouco, você tá crochetando um pouco. Você tá no Instagram. Um pouco, você tá com a família. E, de verdade, você não tá fazendo nenhum deles direitinho. Então, eu acho que o que pode ajudar a chegar lá. Se servir, pega. Se não servir, me ignora. É organizar bem o teu tempo. Eu acho que com quatro horas bem trabalhadas, já dá pra começar. E tem que ter um tempo reservado pra família. Porque, senão, todo o teu intuito se perde. A Gisa da Pupi Pop falou. É... Primeiro objetivo no crochê é fazer algo novo. Teoricamente fácil. Lindo e com satisfação pessoal. Maravilhoso. Depois, mais seguidores. Melhorar as vendas de PDF. E receber uma caixa da Círculo. Ah, você tem uma receita louca de PDF. Gosto das receitas da Pupi Pop. Uma vez ela fez eu. E eu fiquei assim, ó. Mandei pra minha mãe. Venci na vida. Esse é um lá que eu cheguei. Graças a Gisa. Receber uma carta da Círculo. Eu acho muito legal. É uma sensação maravilhosa de reconhecimento. Mas ela não pode ser o objetivo em si. Ela tem que ou significar o resultado de um trabalho super legal que você fez. E ainda que não esperando esse reconhecimento. Que foi o meu caso. Ou ela tem que significar uma futura parceria que vai te trazer benefício de alguma maneira. A gente tem que ter consciência que a Círculo é uma empresa. E que pra eles te mandarem alguma coisa. Significa que pra eles isso tem algum valor também. Então não dá pra gente deixar tudo só no campo das ideias, do amor. E é maravilhoso. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com o pessoal do marketing que eu conheci. Me sinto realmente acolhida. Eles apoiaram o meu workshop no Brasil. E que tenho certeza que só foi tão maravilhoso porque o material deles é bom. Por isso também que eu fui buscá-los. Porque eles têm um material excelente. Mas a gente não pode ser... Como chama? Naive? Assim, a pessoa meio desconectada e não saber... É o saco é que a gente fala inglês em casa e depois eu fico parecendo a Luciana Gimenez nas lives. Eu vou ter que parar dois dias antes de falar inglês em casa. Pra depois não ficar sem as palavras. Mas a gente não pode ser... A gente não pode ser, assim, despistado e achar que... Falei agora espanhol. Tonta. Achar que a empresa não tá ganhando. Ingênua! Te amo, Débora! Sério, de verdade. Muito obrigada. Me salvou de fazer a Luciana Gimenez ridícula. Só que ela, né? É maravilhosa. A ridícula seria eu porque faria e nem fui criada fora do Brasil. Basicamente isso. A gente tem que ter consciência. Por que exatamente você quer uma caixa da Círculo? O que você quer fazer com essa caixa? O que você quer que essa caixa signifique? Um trabalho bem feito e reconhecido? Ou uma futura parceria que vai te trazer outros lucros? Né? Outras coisas. Pense em dinheiro também, tá? Não fica aceitando qualquer coisa em troca de qualquer coisa. Vamos nos valorizar, nos respeitar. Vamos, né? Ser maravilhosos. Muito obrigada, Denise e Nogut. Mas quer dizer, sou a minha palavra. Sou a minha palavra. A gente tem gente da Anatoly, da Rússia hoje. Eu achei maravilhoso. Estamos ficando internacionais. Sempre fomos, né? Porque aqui vocês aí, igual a gente está internacional. A Day falou, como... Deixa eu ver, a Day mandou mais coisas embaixo? Talvez? Talvez? Não. Começa aqui. Como conseguir concluir esses objetivos todos? Em meio a tantos desânimos e discussões? Você precisa focar. Tá todo mundo discutindo? Eu vou contar pra vocês uma coisa aqui na live. Eu recebi três ameaças de se eu não me posicionasse na treta que estava acontecendo, eu ia levar um follow. Eu falo, poxa, que pena. Nós nos vemos por aí. Cara, a porta da rua é a serventia da casa. Se a pessoa está lá pra me obrigar a manter o meu discurso dentro daquilo, daquela caixinha que ela acredita, adeus. Né? Número não traz felicidade. Imagina que triste eu começar a fazer stories pensando, será que se eu falar isso eu vou perder seguidores? Caguei, hein, meu povo? Já pensou a pior censura que tem? A auto-censura. Imagina se eu tivesse ficado nesse assunto e remoendo e preocupada com os seguidores que quer perder. Ah, gente, faça-me um bom favor. Primeiro que eu não escolho o lado, né? Porque aquele lado tem uma partida de futebol. Tá certo? Tem uma partida de futebol. Eu não tô numa partida de futebol. Eu tô num debate feito por seres humanos. Eu não tenho como dizer que esse humano vale mais que aquele humano. Eu quero ouvir os dois pontos de vista. E quem entrou pra falar comigo sobre o assunto, eu conversei. Eu dei o maior tempo, eu separei um tempo pra conversar. Pra explicar o meu ponto de vista, pra ouvir o da pessoa e explicar por que eu não tenho um lado. Porque isso não é um jogo de futebol, isso é a vida. Isso é o mercado onde eu trabalho. Por que eu vou ficar definindo um lado? O meu lado é sempre a ética. Se um dos dois lados estiver tornando a ética flexível ou abrindo mão dela, certamente que o meu apoio a esse lado não tem. Vamos começar pelo começo, né? Eu acho... A gente só perde com a polarização, disse a Lula. E eu acho que a Lula tem toda a razão. Quando a gente não consegue conversar como adultos e chegar num ponto em que a gente se entenda, a gente nunca vai ter um ponto em comum. Assim, o que pra mim não é uma ofensa, às vezes pra pessoa é uma ofensa. O que pra mim não é ético, às vezes a pessoa não liga também. Então, mas a gente tem que conversar com vista à empatia, com vista a escutar o outro. Eu não suporto grito. Eu nunca dou bloco, de verdade. Eu sou do bloco em perfil que vende crochê de graça. Nunca dou bloco. Na minha vida inteira, no meu perfil inteiro, eu só dei bloco. Nos fakes que uma amiga pediu, que eram os fakes dela, ela falou assim, bloquei isso aí, denuncia, porque tá me personificando. E naqueles perfis que vendem coisa dos outros, por 50 reais, um monte de gráfico que é de graça e nem é deles. Só. Nunca bloqueei uma pessoa na minha vida. Mas eu dou um follow se a pessoa grita. Eu dou um follow se a pessoa fica indireta, não tem endereço, meu povo. Quando você posta uma indireta, você larga uma energia tão ruim no mundo que aquilo pega até onde não era pra pegar. Você entendeu? Eu acho que a gente tem que conversar. Se alguém... Quem me procurou pra conversar em box, levou conversa. Levou, levou, assim... Foi ouvida e foi perguntada. As pessoas falam, nossa, você viu uma que falou assim, meu, por que você faz tanta pergunta? Porque eu quero te entender. Se você veio aqui com um ponto de vista que aparentemente é diferente do meu, eu quero entender o seu ponto de vista. E se você tá interessado no meu, eu também vou te contar. Como eu penso, por que eu acho que isso tá errado e aquilo tá errado. Mas assim, a gente tem que estar com o ouvido de girafa, sabe? Preparado pra escutar. E entender que às vezes o entorno da pessoa, o lugar onde ela cresceu, aquilo que ela viveu, é diferente do nosso. A gente tem que estar preparado pra respeitar, seja qual for a batalha que esse outro ser humano tá passando. O que eu acho que não dá pra fazer é jogar pedra. Jogar pedra em outras pessoas por tudo e por nada. E muitas vezes, pra mim, pelo menos, fica evidente que algumas pessoas têm um comportamento muito bizarramente, assim, difuso. Que uma hora tá falando muito bem dessa pessoa, e outra hora tá tacando todas as pedras nessa pessoa. manda uma mensagem de amor pra essa pessoa e depois manda todas as ameaças do mundo. É a admiração que não foi compreendida. E ela virou uma inveja, um nervoso. Então, assim, eu queria dar uma dica em toda essa live, e depois eu vou ler as coisas e vão conversando, mas essa é a dica que eu acho que é principal. Eu considero, olhando métricas, eu olho métricas, eu trabalhei com social media numa revista linda do interior de São Paulo, numa revista maravilhosa. Eu trabalhei como responsável pela parte de redes sociais, eu trabalhei como responsável de clientes, inclusive, porque uma hora a gente ampliou o nosso catálogo graças a um produto que eu criei. E trabalhei com marketing dessa empresa. Então, eu analiso métricas mesmo. Em um ano, eu cheguei num ponto que eu não imaginaria chegar, sabe? De pessoas que estão aqui, que são pessoas reais, que não é bot, gente que conversa comigo, gente que vem na live, Oi, Cris. Gente que aparece aqui, e a gente tem um relacionamento. Por isso que eu não gosto de dizer seguidores que parece lá longe é um, né? Mas assim, se tem uma dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte, se você pretende ter sucesso nesse mercado ou em qualquer mercado, vamos falar de energia, vamos falar de ou cristianismo, ou se você é budista, ou seja lá qual for a sua religião. Jogar bad vibes no mundo nunca volta good vibes. Não existe essa matemática energética, cósmica, não tem. Então se você enxerga alguém que você admira nesse mercado, por exemplo, você tá a Dani que tá aqui online com a gente, a Dani da Ledoni, vocês sabem que ela é referência, ela escreveu o primeiro livro de amigurumi em português do Brasil, sabe? Acho que até de Portugal, nunca vi nenhum. Primeiro livro de amigurumi concebido em português. A Dani é uma pessoa que eu admiro muito, eu sempre quis escrever um livro na minha vida, eu escrevi um livro infantil de poeminhas que tá nos meus destaques do Instagram, se você quiser, é gratuito pra baixar. E aí quando ela fez isso, eu tenho, assim, eu como ser humano tenho duas opções. Oi, Soraya, beijo no neném. Eu tenho a opção de ficar com raiva porque não fui eu, de ter inveja, de falar, nem é tão legal assim o livro dela. Ah, mas também, tendo não sei o que, sei lá, que desculpa que as pessoas inventam como que alguém pode não gostar, sabe? Ou eu posso dizer, caraca, agora a gente tem um livro em português, graças ao trabalho da Dani e a gente, e assim, manda uma energia excelente porque essa pessoa acaba de abrir um espaço no mercado que não havia. Quando Mola Mills tá viajando pelo mundo pra dar curso de crochê, você emana, emana gratidão, emana amor. Fala, ela abriu uma oportunidade de mercado que não existia antes. Então, porque a Mola Mills tá rockstar, maravilhosa, andando pelo mundo, dando cursos de viajante, esse meu sonho de fazer isso, que antes dela fazer isso, eu já tinha esse desejo. Eu já tinha conversado até com algumas pessoas da Chicotoresta e pode até atestar isso, porque eu já tinha falado de ir pra Brasília e queria ir pro Rio antes da Mola começar a dar louca pelo mundo. Ela fez meu sonho o mais possível. Ela foi pioneira, ela abriu um buraco no mercado e assim, eu não preciso fazer tanto esforço pra fazer aquilo que é a minha metona, meu sonho de vida a longo prazo. Então, vamos mandar amor e extrema gratidão pra pessoa que fez com o mercado aquilo que a gente um dia quer fazer. Não tem mercado pra uma pessoa só. Olha, eu tenho uma prateleira aqui com, sei lá, 15 livros de artesanato. Eu sou público pra 15 pessoas diferentes, no mínimo. E acho que dependendo do livro que lançar, eu compro mais livros. Vocês entendem que não é uma competição, é um mercado sendo aberto. Quem comprou o livro da Dani Daledoni com certeza se apaixonou não só pelo livro, mas por tudo que vem nele. A edição tá impecável, cada mimo que veio dentro faz a gente querer outro daqueles. Por isso que a gente enche o saco da Dani Daledoni, é porque a gente te ama e porque a gente amou o livro. Não é porque a gente quer te ver exausta e morta fazendo outro livro em quatro meses. Pode tomar o seu tempo, mas a gente já está sim esperando pelo segundo. Um beijo, te amamos. A Natália Salgado falou, foi o que falei para as pessoas da loucura Tesselã. Eu não fiz unboxing do livro ainda. Eu tinha planos para esse unboxing, o problema é que a vida me atropelou com um carrinho de concreto, sabe? Tem uma bigorna na minha cabeça. Mas eu vou mostrar o livro da Dani. Aliás, podia fazer uma live só nos translivos de crochê de coisas que eu tenho. Que nem são muitos, mas serão em nome de Jesus. O que que acontece? Então essa é a minha dica principal. Você quer chegar onde a Mari está? Você quer chegar onde a Dani está? Você quer chegar onde a Mari do Pra Gente Milda está? A sua primeira lição de casa, a sua primeira tarefa é demonstrar gratidão dentro de você. Não precisa ir lá e falar obrigado, obrigado. Mas se você falar, tenho certeza que as pessoas vão adorar, tá? Quando eu recebo umas mensagens, eu fico... Eu choro... Tem umas que eu choro real oficial, só não fico contando para as pessoas que eu chorei porque elas vão dizer essa mina é louca. A Dani já falou que vai fazer o livro sim, mas num tempo normal. Não tem problema. A gente quer você bem viva, bem serelepe, assim, bem maravilhosa. Não precisa se matar de novo. Mas a gente agradece que você se matou no primeiro porque, né, temos ele. Ah, eu tenho um amigo no livro da Dani, mas não foi o que fiz. Foi a ingrediente da massa verde. Ah, socorro! Claro que ela vai girar. Claro que ela vai girar. Ai, cheira. Cheira a massa verde. O que que acontece? Então é essa. Quer vencer nesse mercado? Honre as pessoas que chegaram lá. Seja lá onde for, seu lá antes de você. As pessoas que, sei lá, sempre quis fazer parte de uma comunidade de crochê. Honre as pessoas que fizeram uma comunidade de crochê. Qual o nome do livro da Dani? É The Book Made by Dani Daledoni. Ela tá aqui no chat. Oi, Vivi. Ela tá aqui no chat. É thm.bydani. Dani com I. O by é com Y, mas o Dani é com I. Certo? Então tá bem. Aí a Aline falou, não precisa fazer em quatro meses, faz um ano. Chegar lá pra mim é ter meu trabalho valorizado que as pessoas reconheçam o valor agregado em uma peça que não é apenas... Isso é um trabalho de todas nós e você não vai estar sozinha. A gente tá tentando educar esse mercado pra valorizar o feito à mão. A gente tá fazendo um esforço pra educar esse mercado juntas. E a gente tem que seguir nisso sem desanimar. sem parar, sem cessar, sem vacilar. Certo? Juntas. Então assim, a Dai Croschê perguntou, como conseguir concluir esses objetivos todos em meio a tantos desânimos e discussões sobre direitos autorais, principalmente quem está começando? Fazendo a sua parte. Eu não posso mudar a mente de quem acha que tá ok pegar um workshop. Workshop é tipo assim, é um trabalho didático, não é você tirar ali uma peça pra olho. Vi uma peça, fiz a olho pra fazer pra mim. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer e dizer que a criação é sua. Que a invenção nasceu na sua cabeça. Isso é outra coisa. Isso é completamente outra coisa. A gente trabalha aqui a criatividade. Se o senhor deseja criar coisas suas, a gente tem desafios desde agosto de 2017, que é pra te ajudar a sair da caixa e fazer novas técnicas. Isso me dá um trabalho lascado. Um post do tamanho do post que eu fiz pra fevereiro, e eu tinha vídeo gravado, mas meu computador morreu com todos os vídeos dentro. Mas a gente não vai reclamar, a gente vai agradecer. Porque eu tenho a oportunidade de comprar um computador em 452 vezes pra fazer de novo. Né? Isso aí. Então é a energia que a gente bota no mundo. Tá dando assim uma série de coisas erradas que vocês não fazem noção. E em todas elas eu me sinto grata, porque eu tenho o crochet land pra voltar. Então enquanto tá tudo maluco, eu tô só com o celular. Aqui eu tô com o computador do marido, mas ele vai pro trabalho, ele leva. Eu tenho um celular. Tem gente que não tem um celular, então obrigada, Jesus! Quando você libera essa energia, eu te garanto que as coisas voltam bem diferente pra você. Então, Dai, não se deprima, não se deprima. Não foca tudo nessa discussão, não foca tudo nesse... Porque se você for olhar assim, a gente é 200 milhões de brasileiros e tem 10 pessoas discutindo isso, relaxa, relaxa. Foca em trabalhar. Foca em trabalhar. Quando as pessoas começam a me ameaçar pra pegar um lado, eu vou fazer uma receita nova. Cada nervoso que eu passo, uma receita nova que sai. Uma receita nova que eu invento é um texto que eu escrevo. Tá certo? Então, o foco é esse. Você não pode se deixar desanimar. Você tem que ser o capitão do seu navio. Você é o capitão da sua alma. Entendeu? Você dirige pra onde você vai. Encontra coisas que te façam tirar a cabeça disso que não constrói. Um debate é bom. Briga é mal. Embate de ideias, bom. Embate de pessoas, mal. Fuja. Não entre no meio. Vai em mim que você não quer. Então, tá. Gestão de negócios. A Donar quer fazer o seguinte. Aulas de workshop pra compartilhar. Conhecimentos. Aí. Eu tô clicando nos troços que eu não devia. Não só do crochê, mas do mundo. Gestão de negócios. Depois de anos no mundo corporativo eu não consigo trabalhar de outra forma. Isso vai ser muito bom pro seu crochê você trabalhar com gestão. Vai ser maravilhoso. E como assim... Tive. A Donar. Ah, não. Estudar. Sempre trocar experiências. Com isso me sentir cada vez mais preparada pra dar aulas. Workshop. Compartilhar conhecimentos. E gestão de negócios. Depois de anos no mundo corporativo eu não consigo trabalhar de outra forma. Eu vejo que você a Donar. Arroba Donar com H underline criações. Eu vejo que você sabe os seus objetivos e você tá muito no caminho pra alcançá-los. Pra chegar lá. No seu lá. E... Segue em frente. Vou estar aqui te aplaudindo feliz da vida. A Gida Crochelo falou. Crochelo underline ateliê. Meu lá é deixar o crochê ser o rio por onde corre toda poesia que não sabe mais por onde transbordar. Te amo. Te amo. Maravilhosa. Amo você e uma fer que é arroba crochê underline com underline poesia. Ah, e é isso. É isso. Pra mim também o crochê tem muito de expressão. Eu falo pelos cotovelos e fico com sede. Já te amo. Amém. Que você receba esse seu objetivo que a poesia flua tanto que uma hora você faz... Olha pra aquela peça e nem tem a palavra porque todas as palavras estão embutidas. A dona quer consolidar a marca também que vista como negócio assim como qualquer outro. Esse é o ponto do artesanal. A gente tem que trabalhar com o dobro de seriedade e profissionalismo. Por isso que eu me fiz marca. Por isso que eu botei minha logo na minha porta. Porque até eu tenho que ter a consciência de que todo trabalho ele não começa te dando torridos de dinheiro. Você tem que investir. Investir seu tempo. Investir. E na verdade isso nem começou como trabalho. Começou como decidi tirar um ano sabático pra descobrir o que eu quero fazer da vida. E nesse ano sabático eu dei tudo de mim pra... Estou olhando que tem testão que eu quero ler daí eu não me perco. Não vou olhar. Eu dei tudo de mim pra comunidade e cara decidi que eu quero fazer isso do resto da vida. Mas claro que eu estou correndo por fora. Estou fazendo minhas certificações de línguas. Não sei que a vida me reserva. Eu sei que eu estou extremamente feliz de estar aqui e esse era o meu objetivo a curto prazo. Ter felicidade pra acordar de manhã porque eu estava deprimidíssima quando eu saí da revista que eu trabalhava. A Deizinha curto. Reabrir ateliê online. Parabéns que você já abriu o seu Insta do ateliê Deizinha Bel. Acho que você está aqui, né? Aqui você. Médio conseguir criar peças e longo viver e sobreviver de crochê. Conta comigo nessa empreitada vai ser um prazer acompanhar o seu sucesso. Aliás posso dar outra dica? Fortaleça alguém ao seu redor. Não importa o seu tamanho eu vi muita reclamação no inbox principalmente assim das pessoas em termos de picuinha sabe assim quando você via que a pessoa queria dar uma catucadinha mas não consegue pra brigar precisa de dois e aqui não pega. Aqui não pega. Fala assim falácia de discurso a pessoa fala opa deixa eu te interromper porque aqui você assumiu que minha posição é essa só pra gente continuar na mesma página. É assim que funciona comigo. Mas basicamente basicamente vamos focar. Vai ser um prazer te aplaudir em pé Deizinha e te ajudar no que você precisar. E aí a dica seria fortaleça alguém da sua comunidade. Se você se sente pequeno fortalece alguém sei lá menor ainda fortalece alguém que tá começando ensina crochê pra uma pessoa nova. Você não vai perder público se você ajudar alguém você vai adquirir uma comunidade. E assim eu li isso uma vez não lembro qual era a frase exata não lembro qual era a autoria e sequer lembro quem foi que me enviou. uma mulher ao redor de você e eu diria fortaleça um ser humano qualquer pessoa ao redor de você sabe a gente como mulher a gente tem que aprender a gente tá num caminho de aprender sororidade porque como mulheres somos muito estimulados eu tô parecendo saguí hoje muito estimuladas a competição umas com as outras então sim eu vou falar muito de feminino de feminilidade de a gente ajudar as mulheres mas não é porque a gente menospreza os homens nesse mercado muito pelo contrário né isso é porque estamos tentando chegar num ponto em que somos tão unidas quanto vocês meninos e aí talvez né a gente ande mais juntinho fortaleça alguém ao seu redor não tem prazer maior do que você ver as pessoas se sentindo felizes dando certo chegando nos seus laços e você tá do lado sabe assim não tem prazer não tem prazer você acorda pilhada quando você tem um grupo de amigas que distribuir amor você recebe um montão de volta exatamente quando você tem um grupo de pessoas com quem você conta e que sabe que podem contar com você entende é pra isso eu acho que a vida sem isso sem isso ela não traz aquele prazer essa coisa as pessoas falam como você consegue estar sempre feliz primeiro que eu não tô sempre feliz e quando eu não tô eu só não faço muitos stories quando eu dou uma desaparecida é porque eu estou introspectiva e também não é porque eu esteja triste é porque essa felicidade maluca vem de ter sempre gente maravilhosa que torce por mim e que eu espero ver brilhando que eu espero ver chegando onde quer que seja o lar delas maravilhoso eu tô super feliz então a primeira dica mande good vibes admire separa a admiração não seja maluco de uma hora apaixonada pela pessoa e outra hora querendo matar a pessoa porque a pessoa cometeu um erro sabe vamos ter empatia com todo mundo sabe assim todo mundo pode cometer erro todo mundo pode cometer erro mas jogar pedra é pra quem é muito corajoso porque lá na frente você vai errar esperemos que as pessoas sejam mais compreensivas com você do que talvez você esteja sendo com elas que eu não desejo mal pra ninguém a mim falou que começou como terapia hoje vende pra completar a renda e pretende viver de crochê maravilhoso siga em frente e cola aí que a gente se ajuda eu pretendo ajudá-los como né beijo beijo Dani sou maravilhosa muito obrigada pelo livro a gente te ama e se receba muita luz muita maravilhosidade porque você abriu as portas de um mercado que a gente ama tá um beijo Ju amo você também sua maravilinda é que que acontece eu me perdi vou ler aí cadê o Urien o Urien só dá close certo nessa vida cadê o Urien o que que o Urien falou que eu vi perdi eu perdi meu perdi gostoso a Ana Muniz falou isso a Urien o Ubuntu eu sou porque você é maravilhoso me perdi entrou a Júlia fiquei toda né fazer o que nós é fã aí quando as pessoas viram amiga da gente nós é fã a gente tenta o que fingir de pessoa séria mas na real a gente tá morrendo por dentro a Mi como eu pretendo ajudar vocês era isso que eu lembrei de vez em quando Oi Babi sua maravilhosa você também vai voar muito Floripa eu vou ir só pra passear com você o que que acontece eu pretendo fazer isso trazendo mais conteúdos de empreendedorismo abrindo um espaço pra vocês pedirem lives do que vocês acham porque daí eu posso pesquisar né a maravilha de ser jornalista é que a gente não precisa saber tudo a gente precisa ter o telefone de quem sabe tudo é assim que nós funciona a gente pesquisa todos os rolês então basicamente é assim que eu pretendo ajudar pretendo trazer cada vez mais conteúdos de como viver com o crochê como valorizar você como criar um entorno melhor como não catapultar o mercado do qual você pretende viver e todos sabemos porque você tem um Instagram de crochê né como conseguir seguidores de maneira sustentável sendo ótima com as pessoas né através de bons meios através de entregar valor se você quer ter influência e ter vários seguidores esse é um lá que eu recebo porque às vezes 15 mil eu tenho não sei o Instagram dá uma bloqueada né eu acho que eu tô com quase 16 e aí isso pras pessoas pode ser bastante daí eu olho pra Mária do Presidente Mil que tá lá com 200 mil eu fico talvez eu queira chegar lá também mas se o meu lá é bastante pra você a minha dica é entregue valor pra comunidade eu entendo os desafios como um valor é um tempo que eu perco pensando que técnica o que que tem a ver com o que que tá usando agora no mercado o que que é tendência o que que a gente pode aproveitar o que que a gente pode o que que eu posso falar o que que eu posso ensinar quem que eu posso trazer pra fazer o desafio comigo esse ano eu quero fazer muito mais isso desafio com outras pessoas né que também acho uma maneira de fortalecer a comunidade é uma outra pessoa vindo comigo criar conteúdo pra todo mundo e essa outra pessoa também conhece as minhas pessoas minhas pessoas conhecem uma pessoa nova ou um novo aspecto dessa pessoa quero muito isso quero muito isso então eu entendo que isso é entregar valor é dar um tempo sabe entregar estar aqui nas lives estar aqui nos desafios às vezes mesmo quando a vida tá super difícil o básico que é desafios e as lives eu consigo manter isso me faz feliz é porque eu vocês quando vocês fazem os desafios juntos pra mim é assim ó objetivo atingido sabe estamos crochetando juntas estamos brincando juntas então entrega valor você quer ganhar ter bastante seguidores ter poder de influência no mercado receber uma caixa da círculo no susto sem saber muito bem o que é que você fez e no final você salvou a linha prisma de ser tirada do mercado você quer que o marketing te leve lá pra dentro e fala assim o trabalho que você fez foi muito importante não só não vamos tirar a prisma de linha como vamos fazer uma nova coleção e tá aqui todas as cores pra você entrega valor faz isso sem ficar pensando no que você vai ganhar com isso sem ficar tentando pegar a cauda do cometa de movimentos sociais que esteja acontecendo crie o seu próprio movimento social o nosso movimento social no grupo de facebook que deu origem tudo que eu tô vivendo agora foi baseado na ética e no prazer e no desejo profundo de ajudar as pessoas a aprenderem uma técnica nova começou com o primeiro desafio de quadradinho que a gente fez em agosto de 2017 pra ajudar uma campanha que não tava conseguindo ai, eu chego a me emocionar quando faço essa situação chega a falar e depois pra ensinar uma técnica e depois porque a gente tava amando brincar junto e assim vai se você quer chegar neste lá especificamente que eu cheguei até um pouquinho assustada porque claro que eu não tava esperando eu sou jornalista e era jornalista não tava esperando virar crocheteira apesar de crochetar desde os oito publicamente eu não fazia isso então é assim que você chega lá pelo menos no meu lá eu cheguei assim talvez o seu caminho seja outro mas eu te garanto que se o seu caminho for trilhado com amor e não com raiva sabe se você militar por aquilo que é certo social pra todo mundo sabe não só o certo pra um grupinho específico de pessoas cara o seu lá vai chegar suave vai chegar feliz e vai te encher de orgulho por você ter chegado lá sabe sem inventar mentira sem sabe fingir que nunca vi isso antes acabei de fazer ai que rapaz que curiosidade pelo menos foi assim que eu cheguei no meu lá se te interessa de alguma maneira esse foi o meu lá tem objetivos dificuldades de como chegar lá então você precisa ter claro seus objetivos e pensar que caminhos vão te levar pra onde você quer chegar o meu caminho principal assim o meu objetivo mais querido era amor assim era dar amor e receber amor alu calma moça toma uma água respira eu fico muito empolgada porque é muito pouco tempo pra falar tudo que eu queria falar não consegui ler nem 5 10 comentários tem 42 então tá no mínimo deixa eu ver tem mais e tem mais tem muito mais eu acho que eu vou ter que abrir uma outra live só pra ler esses treinos mas tudo bem então você tem que ter claro os seus objetivos e você tem que saber ter ciência do que é que vai te fazer chegar lá de quais os caminhos e assim comunidade pessoas que estão me assistindo maravilhosos fortaleçam as pessoas ao seu redor esse negócio do follow Friday não tem que ser uma coisa assim super pesada eu vou indicar 45 não você tem que pensar em coisas significativas que entreguem conteúdo pra quem te lê sabe quando eu penso assim eu quero compartilhar as coisas das pessoas às vezes eu tomo até uns cotocos na vida às vezes eu compartilho os negócios da pessoa e depois a pessoa tem uma opinião que é muito muito contrária a mim eu fico vai parecer que eu não mas enfim vocês entendem a gente não tem como adivinhar pra que curva a pessoa vai virá-la no futuro a gente compartilha as coisas dela a gente fala dela mas a gente não é a gente não não tem muito controle disso às vezes eu falo assim agora é hora da gente se distanciar um pouquinho porque a gente pensa um pouquinho diferente então pra não confundir as pessoas mas eu continuo convivendo com todo mundo Ana Croft me falar que você vai Oi Nath Petri a Nath Petri é outro lá não como ser humano inclusive pessoa poética uma vez ela postou um negócio de um brinco eu chorei falei vou mandar uma mensagem ela vai me chamar de louca não me chamou de louca Ana Croft eu vi alguém falando não desista se você falar em desistir a gente vai ter que conversar diferente esse negócio aí não é pra desistir não a gente tá aqui pra se ajudar se fortalecer comunidade se você tem nicho passa a encomenda daquilo que você não vende pra outra pessoa vamos se ajudar você acha que pra ter sucesso no crochê é obrigatório seguir esse caminho de redes sociais lives etc ou só apresentando as peças também já é o caminho depende do que é sucesso pra você sucesso pra você é ter um grande fluxo de vendas das suas peças então você tem que pensar como você encontra o público que compra essas peças talvez você tenha uma ideia melhor do que redes sociais talvez você vá numa loja super legal e deixe suas peças lá por um valor que vale a pena pra você e pro dono da loja talvez você vá vender diretamente pra uma coleção de biquínis porque o crochê tá super em alta então você procura oxigênio apareô esses de sorocaba tá não sei da sua cidade qual que é a marca bambambam confecção de biquínis e você oferece uma parceria pra fornecer as peças tem a noção de valores de mercado e tal mas tem que valer a pena pra você e pra eles então não acho que precisa de redes sociais e lives etc mas eu acho que talvez ela seja uma ferramenta pra te ajudar se você não quer usá-las pergunte-se exatamente por quê porque às vezes é um bloqueio que você tem e que a gente pode né devagarinho passo a passo se congratule por cada passo né é de passinho passinho e de repente você olha pra trás e fala nossa agora eu faço stories agora eu não tenho vergonha de fazer live eu quase morri a primeira vez que eu abri o computador pra fazer uma live eu quase não conseguia respirar de tão nervosa que eu tava e agora eu não consigo calar a minha boca e o gato aqui dorme no colo estamos todos felizes é a Patúncia ai eu adoro a Patúncia vocês já ouviram as coisas dela arroba Patúncia a primeira etapa eu já conquistei e as outras estão indo mas não tenho pressa não ter pressa eu acho que podia ser a terceira dica a gente precisa respeitar o próprio tempo a gente precisa respeitar a gente precisa respeitar o ritmo das coisas pra quem não viu arroba amora amorinha no Instagram de verdade leiam o post dela intitulado desabafo que neste momento que eu faço a live é o último dela o que que acontece ela falou sobre isso de como a gente se sente compelido a a buscar a estar mais e melhor e sempre ter que fazer um fluxo de coisas eu tenho que fazer dois um vídeo por semana e eu preciso fazer não não precisa eu sei que nos dias em que eu passo menos no Instagram todas as coisas declinam mas as métricas são como ondas ela vai diminuir ela vai aumentar respeita o seu tempo respeite o seu tempo que vai ficar tudo bem a Patúncia já tem uma assim vamos dar esta dica para a Patúncia porque está escrito aqui a primeira etapa eu já conquistei estou indo mas não tenho pressa amém não tenhamos pressa que a gente respeite o nosso ritmo que a gente faça as coisas com entusiasmo e com vigor mas sem atropelar a gente mesmo tá vamos ficar com essa dica também da da Andressa da Mora Morinha a Tice quer fazer do crochê a principal renda então eu te recomendo a fazer tudo com muito planejamento e com assertividade não dá uma de louca e fala me demiti agora vou usar o dinheiro do 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 o dinheiro da rescisão para viver do crochê se você já planificou isso e tem certeza do que você está fazendo vai em frente caso contrário siga trabalhando com crochê em paralelo quando chegar num ponto em que os dois se equivalem e você poderia ganhar mais com crochê mas esse tempo gasto com o trabalho está te atrapalhando aí talvez seja a hora da gente dar uma mudada aqui mas antes de você chegar lá eu recomendo que você vá com cautela certo? poste da Dani também é lindo qual das Dani? da Ledoni? Lerei porque hoje estou com aquela dupla sertaneja nem li nem lerei sabe? tá uso refalta foco um pouco de disposição porque a vida de uma empreendedora me suga tanto a minha dica para você é gestão de tempo separa a hora exata aí não me arranha exata e específica para cada coisa do dia acontecer é melhor ter menos horas dedicadas ao crochê porque daí a gente sabe cara, eu tenho que fazer isso aqui e render em uma hora eu tenho que terminar esse post porque daí a gente não fica parando para olhar o Instagram quando a gente tem oito horas por dia no trabalho eu ainda não sei porque a gente trabalha oito horas por dia nos lugares a gente sabe que vai ter tempo sobrando dá para apanhar duas, três vezes sabe assim? menos tempo mas mais gerenciado quando você coloca assim eu vou trabalhar nesse negócio do crochê das dez às onze aí eu vou largar para fazer almoço e depois eu vou trabalhar das duas às três e aí depois eu vou passar tempo com os meus filhos já é melhor do que você ter tempo disparatado no meio do caminho que eu tenho certeza que essas duas horas bem feitas vão render mais do que o dia inteiro meio perdido meio drenada e descobre o que te falta no meu caso especificamente se me faltar a vitamina B eu entro numa depressão horrível e química porque me falta a vitamina B eu percebi isso quando o meu médico me receitou tomar uma vitamina que faz bem para todo mundo ela é para atletas terem mais energia e mais ânimo se você se sente drenada fica a dica não é muito barato porque eu acho que é tipo uns trinta reais vem dezesseis mas é umzinho por dia e tem dias que eu pulava que era para fazer render mais mas né se você está aí super drenada recomendo chama Ranger deixa eu escrever assim acho que vai aparecer espelhado para a maioria ainda Ranger H-E-N aqui é vai aparecer espelhado claro gênio Ranger dá para ver? H-E-N-G-E-R é um flaconete que você joga num copo d'água depois joga em cima e toma aquilo com gosto de caqui podre que chega um dia que você vai gostar daquele gosto de caqui podre por como você se sente depois e aqui na Europa eu tomo o pantogar que é para cabelos e unhas porém quando eu não tomo o pantogar eu fico drenada eu fico assim ó eu não tenho vontade eu acho que sei lá será que vale a pena estar fazendo tudo isso a vida não vale a pena porque me falta vitamina B então descobre o que te falta às vezes essa energia essa coisa que vem de dentro pode ser desânimo pela rotina bagunçada e às vezes é químico né descobre o que te falta agulhas da Kika quer poder viver do crochê então é foco força e muito café não café não café é droga um pouquinho de café só um pouquinho de café que nem aquele vídeo da Kielsa objetivos são parecidos com os seus gosto gosto sejamos ousadas em todos me sinto perdida e sem saber por onde começar começa com tipo assim os meus objetivos que eu citei nos stories para quem só veio da live do aplicativo foi de curto prazo era ter prazer de acordar todos os dias de manhã ter um objetivo para acordar sabe ter um negócio para entregar beijo beijo na Malu ter um objetivo para acordar feliz de manhã check crochetland muito obrigada pessoas que estão aí me dando um objetivo para acordar de manhã feliz da vida e aí esse foi o meu se os seus objetivos são parecidos com o meu enquanto você não preencher a alegria de ter um trabalho de ter pessoas de ter para quem entregar o valor que você pretende entregar o seu trabalho o seu esforço e nem sempre as pessoas querem que eu crochete na real né às vezes as pessoas querem que eu a Isadora Moreira gosta de café e tu sabe né neguinha e tu sabe ai que saudade morta estou aí entregue valor e se você preencher essa parte do tenho alegria em vir fazer esse trabalho aqui você vai para o objetivo médio que é agora quero que o crochê me ajude a pagar as minhas contas agora quero que o crochê ajude a pagar o computador que eu comprei para poder fazer as coisas de crochê então eu vou criar um produto que consiga me manter fazendo os produtos gráficos que são a coisa que me move aquilo que me faz querer acordar de manhã você entende? o meu médio era que o crochê me ajude a pagar as contas e o grande é que eu quero ser tipo a Mola Mills viajar arrasar pelo mundo para poder conhecer gente porque eu gosto da ideia da desvirtualização do abraço e eu nossa achei que era um carneirinho no curso porque cara eu sei que é um privilégio eu sei que é eu tenho consciência do privilégio que é poder estar aqui fazendo o que eu estou fazendo sabe eu tenho ciência disso é a Ana falou que usa pantogar eu li pantogar já diminuiu até os cabelos brancos eu não tenho cabelos brancos potencialmente por causa do pantogar porque essa idade provavelmente as pessoas já tem cabelo branco eu não tenho obrigada pantogar e Jesus porque eu acho que eu ia ter o treco que dica você daria para nós que estamos começando e não conseguimos criar nossas próprias peças fabricar peças de outras artesãs é uma forma de estudar essa técnica heaven yeah sim que é você pode deve fazer eu comecei assim tem muita receita grátis se você não pode não quer e ainda está começando tem muita receita grátis faça toda e qualquer que te aparecer e que te apetecer porque tem umas que a gente olha e fala não e aí faz se alguém por exemplo a licrap que está aqui está escritinho aqui com a gente ela tem nos destaques dos stories dela aulas aulas que assim você pagaria por aquilo que ela te ensinou dinheiros e ela deu de grátis nos stories dela então quer aprender fio de malha arroba isso faça peças do maior quantidade de pessoas que você fizer quando você faz isso da Dani você aprende como que a Dani lida com ah é assim que ela faz isso é assim que ela faz aquilo e isso te dá isso te dá bagagem isso aumenta o seu repertório crostitício e aí você aprende a fazer então com tanta peça grátis assim pra que que nós vai pegar a peça dos outros e aí às vezes eu compro coisas das pessoas que eu quero que elas continuem criando tipo eu adoro as receitas da Dani eu compro o livro da Dani eu adoro as coisas da Eliane Krap eu vou comprar o workshop da Eliane Krap entende? porque eu quero manter ela fazendo coisas pra me ensinar vocês compreendem? se você não tem o dinheiro pra fazer vai lá e compartilha os treinos da pessoa também é uma maneira de você fortalecer o mercado e manter criando quem faz as coisas pra você entendeu? e para de ter nervoso com gente que chega lá senão você nunca vai chegar lá tá bom? não pode ter nervoso senão quando você você tem tanto nervoso daquela posição que energeticamente você tá se mantendo na sua né? tô aqui pra te ajudar só falo a verdade com amor descrever os meus nos stories Katelyn Faustino então bora começa com o primeiro quem assim tem várias pessoas não vou conseguir ler todas numa live acho que eu vou abrir uma live extra bem louca bem do nada tipo amanhã de tarde só pra ler o resto só pra ficar aqui gravada o que que acontece? eu tô ficando gripada eu acho porque não bastava gastroenterite escreveu todos os meus nos stories anteriores esses três que eu falei então começa se você se os seus objetivos são parecidos com o meu seu primeiro ponto é encontrar uma maneira de entregar valor pra sua comunidade se você fizer exatamente o que eu faço talvez fique um pouco populado vai ficar meio parecido mas eu tenho certeza porque o que eu faço tem a ver com o que eu penso com a pessoa que eu sou com a minha tagarelice a coisa toda tem a ver comigo eu sou assim Isa Isadora Conce é minha prima que tá aqui no chat no Instagram fala se eu falo um milímetro diferente do que eu falo aqui se eu não mexo as mãos que nem louca se eu não falo exatamente desse jeito em casa tem a ver comigo ou com quem eu sou então encontra alguma coisa que tem a ver com você e com quem você é e um valor que só você possa entregar saca? não que esteja errado você pegar uma fórmula existente porque tem mercado pra todo mundo tem mercado pra todo mundo a gente não precisa brigar por micharia rola uma fartura entendeu? o meu mercado favorito o que eu visualizo como o meu mercado viu? beijo minha prima falou que eu sou igualzinha um pouquinho mais palhaça que eu tenho um pouco vergonha de fazer careta pra depois minha mãe brigar comigo mas o que que acontece? linda o que que acontece? o meu público ideal é gente que ainda não sabe crochetar vocês tem essa neura? eu tenho neura de ensinar todo mundo do mundo inteiro a crochetar eu vou ter que dar tchau aqui pro Instagram não rolou de eu ler tudo não briguem comigo sim, briguem porque eu falo que eu vou fazer as coisas e eu não faço o que que acontece? eu vou abrir uma outra live depois, assim, do nada pimba e vou ler vou ler o resto vou ler porque eu prometi eu vou cumprir beijos no Instagram nos vemos quinta, dezenove e trinta e amanhã nos stories sempre a vida inteira amo vocês tchau consegui? faltando um segundo o Instagram é meio doido se a gente não faz isso de salvar ele não deixa nós compartilhar com as pessoas depois mas né enfim será que eu consigo ler mais um ou dois rapidinho? curto aqui cadê? cadê? eu acho que vou ter que responder eles um a um porque algumas pessoas mandaram dois, três e eu estou um pouquinho confusa que às vezes ficou no meio de outras pessoas eu falei quarenta e poucos mas não tem dez tem uns quinze sete doze dezoito em cada print e tem sete prints então tem mais de quarenta não vai dar pra ler todo mundo agora mas eu vou abrir mais live e vou ler isso amanhã tá certo? vou escolher mais um bem legal pra gente ler agora e o resto eu faço vamos ver vamos ver aqui aqui quero muito sobreviver do crochê será que consigo? estou desempregada e apostando tudo é um momento perigoso de a gente depositar tudo num negócio eu sei que eu consegui mais coisas com o crochê porque durante um ano inteirinho eu me saquei fora a pressão de ganhar dinheiro com isso eu consegui me organizar com meu marido de uma maneira que aquele dinheiro que eu ganhava como jornalista que eu abri mão porque pararam de me pagar e eu tive que sair da empresa e hoje a gente está no Justiça conversando sobre isso porém continuamos extremamente amigos tenho paixão pela minha chefe meu negócio com a empresa com o CNPJ eu e as pessoas ainda nos damos muito bem eu acho complicado porque você tem uma de certa maneira pensa assim sua cabeça é um processador e você tem uma capacidade cerebral que você está ocupando ali com alguma coisa a preocupação está ocupando metade do seu processador e não tem como ser diferente a não ser que você seja assim um outro nível quase budista de concentração mental que consegue separar se você for humana como a maioria essa coisa do estar preocupada com a grana que não entra que você precisa pagar grana isso vai te puxar pra trás isso vai ocupar seu processamento cerebral e isso vai te não vai te impedir de atingir os seus objetivos mas vai te retardar então se você pudesse encontrar a Estela uma maneira de ganhar dinheiro hoje que não fosse o crochê e pudesse correr pelas beiradas sabe assim correr pelas bordas com o crochê eu acho que isso iria te ajudar muito você iria chegar mais longe você iria ter mais segurança pra comprar material pra trabalhar eu tô bastante travada pra criar receita e pra fazer coisa porque eu tenho medo de gastar os fios que eu trouxe pro Brasil e ter que comprar aqui de novo o que é uma baita bobagem mas eu preciso trabalhar isso em mim alô, temos alguma psicóloga aí? Paulinha, seu do Insta veio correndo pra cá maravilhada gente que veio correndo do Insta amo vocês eu queria ler só umas duas, três bem legais e contundentes pra gente conversar ui, eu erro esse coisa sonhei tanto e não, ponto Lelma sonhei tanto e não realizei nenhum que já me frustrei queria ao menos me sustentar com ele você tá numa fase de barrom como dizem em espanhol de baixa emocional e isso tende a nortear os seus próximos pensamentos em relação ao crochê se eu pudesse te dar uma dica seria encontra uma maneira de se animar com esse objetivo pra que você possa vivê-lo plenamente porque enquanto você estiver assim desanimada e pronta pro fracasso tipo, se acontecer você já não vai desanimar pelo que você diz que já se frustrou entendeu tá tão acostumado com isso a gente tem que desacostumar do fracasso assim e sei lá de alguma maneira focar é um mindset que chama sabe assim a metanoia a mudança da mente a gente tem que girar uma chavinha na mente pra falar não agora eu quero pensar assim agora eu quero viver assim eu sei que é bem difícil e tem muito cara de autoajuda que eu tô te dizendo mas terapia é uma coisa que ajuda um montão as pessoas que eu mais admiro assim as pessoas que a a Fer uma das minhas melhores amigas as pessoas que eu mais admiro elas fazem terapia e é por isso que elas são tão admiráveis porque elas têm a oportunidade de ter um outro ser humano ajudando elas a se entenderem melhor sabe assim as coisas ficam mais claras pra gente recomendo profundamente então assim ixi prendi no cabelo terapia ajuda mas pra mudar a mente mesmo assim pra setar sabe a sua mente de uma maneira que seja construtiva pra você meu objetivo é ter o crochê correndo acerto o que me falta? coragem persistência e mais conhecimento você já tem um objetivo você já sabe onde você quer chegar existe um provérbio que diz assim pra quem não sabe onde ir qualquer caminho serve se você não sabe pra onde você quer ir você faz tudo meio alô louco sabe? tipo aquele gif do cara com sabres de luz assim você nem sabe onde você tá mirando você já tem um objetivo então que isso te anime a persistir amortecendo eu sei que você tá aqui tô lendo você ah ela a sutil arte de ligar eu foda-se ler faz bem então fica a dica de livro dela pra gente e a sua é parabéns você já tem um objetivo pensa agora trabalha em encontrar soluções pra atingir mais longe sabe assim nossa eu tô toda vermelha aqui tô com a religião de sei lá o que agora que eu parei pra olhar minha cara tô olhando o chat mas tudo bem não tá aqui pra falar coisa boa e ser bonita é secundário a gente vem com as caras cascudas tipo comi peixe em algum lugar tô com a cara tudo cascuda vou tentar achar mais algum bem legal ai que lindo que lindo que lindo que lindo vamos ver a Kezia Shigeoka gostaria de vender o meu crochê mas não consigo tirar fotos boas pra postar no fundo é medo geralmente é e que assim palmas pra você pela autoanálise por você olhar pra dentro e falar eu tô sentindo que eu não consigo tirar fotos mas eu acho que na verdade eu tenho medo de tirar boas fotos eu tenho medo de fazer alguma coisa diferente isso é precioso demais a gente parar pra sentir tá por que eu tô com raiva dessa pessoa de onde que veio esse sentimento que eu tô sentindo no final a gente vai descobrir que a gente ama essa pessoa no final a gente vai descobrir que o que a gente tem é medo não é falta de fotografia mas Kezia começa assim ó um fundo branco infinito um pedaço de papelão que você prende na parede e deixa solto pela mesa com sabe assim fundo branco infinito e se as peças forem de vestuário uma modelo que você sinta confiança se for você melhor ainda porque você já tá aí pra você entende mas se eu tivesse por exemplo a Isadora minha prima eu chamaria ela pra tirar as fotos pra mim porque ela é muito boa nisso ela tira fotos jovens com cara de pinterest minha irmã Débora primeirona da lista entende mas é um modelo que você sinta confiança eu não sei qual é o seu tipo de produto mas olha então assim olha pra fotos que você gosta não precisa copiar exatamente os elementos mas descobre o que faz daquela foto tão boa assim ó oito chances em dez de que é uma boa luz e uma boa luz sol desde que não seja direto sabe assim não desiste e se é medo vai com medo e tudo fala pro medo senta aí que agora nós vamos tirar uma foto boa e é isso que a gente vai fazer tá certo então tá certo tem umas pessoas que mandam o começo e não mandam o final eu queria ler anelou lindeza falou que queria só relaxar mas nem pra isso tá tendo tempo a minha braça que aqui também tá complicado eu vim correndo da reunião da escola da criança querendo tirar uma cadeira na freira que falavam umas fotos que não tava escrita na bíblia saca assim tipo aquele negócio do ficar pobre fica gravado a live no youtube sempre claro que eu vi responder isso pra pessoa que perguntou no instagram porque se ela não tá aqui no youtube ela não vai saber parabénzinho pra mim longo que maravilhoso parei curto prazo a crocheta fios quer ser reconhecida e como não é blogueira vai ser complicado por que você quer ser reconhecida como a gente tem muita gente que não é blogueira e é reconhecida nesse meio por exemplo a Eliane Krap ela não tem blog ela não que eu saiba não tem canal no youtube ela só faz uns textos lindos de morrer e a coisa que faz a Eliane Krap ser reconhecida é que os textos dela são diferentes dos textos de todo mundo ela tem um fator criatividade e um senso estético maravilhoso que faz com que a gente reconheça ela certo então assim não pensa que o blog vai às vezes o blog é mais uma camada pra te encher o saco entendeu eu por exemplo quando falo assim tem que postar no blog que tamanho de postagem como que a foto tem que ser como que eu vou escrever esse texto será que tá claro será que tá confuso é um trabalho a mais talvez se eu tivesse por exemplo só um canal no youtube eu ia fazer mais vídeos e menos posts talvez se eu tivesse só um instagram pensa na Marie Castro ela é reconhecida não tem um blog se blogueira você quer dizer alguém que entrega conteúdo daí sim que é mais difícil porque a gente tende a buscar quem entrega conteúdo pra gente eu por exemplo consumo muito e acho que tá faltando ainda sabe tá faltando gente porque eu queria mais conteúdo diferenciado então eu acho que assim antes mais do que um blog mais do que um canal mais do que uma via específica de entrega de conteúdo tem o conteúdo em si se você tiver um diferencial como os textos da Helicrap se você tiver ideias muito boas como a Julia da Sandra Lecedro assim o senso estético dela e a maneira extremamente profissional com que ela organiza as coisas que ela faz te dá vontade de comprar os troços dela e te faz reconhecer que aquela peça tem aquele aquele furor aquela coisa juvenil de Julia entende? a Dani da Maison Rostique tem aquele colorido a gente bate o olho e a gente pensa nela nem é dela às vezes mas ela conseguiu criar isso como sendo dela e assim mesmo que a gente faça fica com cara de coisa da Dani vocês percebem? que é mais o diferencial é mais aquilo que você é e eu sei eu sei que eu tô falando uma coisa como se ela fosse extremamente fácil e ela é a mais difícil de todas eu não sou cínica eu sei que o difícil é você saber exatamente o que você pode entregar vou confessar uma coisa pra vocês tá no fim da live tá um minuto e dez já passou do fim da live vou confessar porque depois gravado ninguém vai ver não mentira as pessoas vêm até o final mas poucas pessoas vão ver até o final então eu vou confessar pra vocês poucas pessoas que estão aqui 137 muitas pessoas que estão aqui e quem vai ver até o final eu tava conversando com o Rafa sobre isso nesses momentos em que me falta vitamina B eu entro numa crise profunda achando que não é nada disso que eu devia estar fazendo na minha vida que eu devia estar jornalistando ou ensinando línguas porque eu tenho visto de trabalho aqui na Espanha então se eu trabalhar em euros eu ganho bem mais do que qualquer coisa que eu posso ganhar com crochê e aí meu marido tipo assim conversando fala mas eu não tô conseguindo fazer eu tenho uma lista com 60 e perdi a conta faz tempo 60 e tantas receitas que estão na lista pra eu criar eu não consigo ora bunda eu não consigo sentar pra criar porque tem muita coisa na frente acontecendo graças a Deus né algumas ótimas maravilhosas mas aí o Rafa me fez pensar numa coisa nem sempre o meu público oi meu público tudo bem o meu público tá boa então eu também nem sempre quer que eu crochete às vezes é mais importante que eu faça pesquisas traga assuntos converse com pessoas faça entrevistas mais do que crochetar às vezes nem sempre o que as pessoas querem de mim é a receita e aí e primeiro eu fiquei ofendida quando ele falou isso comigo eu falei eu sou crochê lende eu tenho que ter crochê ele falou mas pensa que às vezes o que o seu público quer de você é uma outra coisa primeiro eu fiquei ofendida porque é assim que a gente é na vida e depois eu entendi que tem muita razão no que ele fala e que existe um bom motivo pra eu ficar extremamente grata por isso porque enquanto se eu puder entregar receita de crochê pode crer que eu vou entendeu? muitas o máximo possível nem que seja assim traduções em desafios em técnica diferente agora a gente vai fazer entre lá agora a gente vai fazer não sei o que agora que eu mencionei isso nessa live vai aparecer alguém que vai fazer ah eu adoro quando eu abro meu bocão mas o que que acontece? agora de novos capítulos de pessoas que vão dizer ai rapaz tinha essa ideia agora o que que acontece? eu sou grata por isso porque bati no medo eu sou grata por isso porque quando as pessoas estão atrás de você só pela peça que você entrega só pelo peixinho que você dá cria-se uma cobrança uma coisa assim muito puxada e eu percebi assim eu tenho amigas que estão num lá maravilhosamente longe num lá tão lindo de Deus que você eu e todo mundo queria estar nesse lá que recebe umas mensagens terríveis falando assim cadê o passo a passo disso aí? é que você não postou vídeo essa semana pô deixa as pessoas não postarem vídeo aquela semana as pessoas têm filho têm marido têm uma vida e eu nunca não eu acho que eu nunca recebi uma mensagem desaforada dessas assim cobrando um conteúdo em toda a minha santa vida nem quando eu realmente devia esse conteúdo porque eu falei vou fazer e aí alguma coisa aconteceu e eu não pude fazer pensa que bênção que privilégio cara eu amo vocês e o lá que eu o tal do meu lá é tão mais maravilhoso do que eu podia sonhar na minha curta vida que eu nem sei dizer pra vocês ele é muito mais legal do que o lá de chegar por peça só ele é muito mais legal do que os outros lá primeiro porque ele é meu só meu e eu pude fazer ele sendo exatamente quem eu era entregando exatamente aquilo que faz de mim eu sabe assim a loucura a maluquice o falar e um pouco de tudo eu não tô restrita eu não tô presa eu tô livre e aí com essa liberdade que eu tenho eu sinto paixão e prazer pela ideia de libertar mais pessoas e elas se sentirem poderosas empoderadas assim quem sou eu né mas eu sou uma mãozinha que tá aqui falando vem vamos nem sempre nem sempre eu consigo responder os inboxes no ritmo em que eu fazia no começo claro que no começo tinha o que sete, oito mil pessoas que já é bastante mas tinha um ritmo mais mais brando dos inboxes e eu não quero reduzir a qualidade das nossas conversas então às vezes eu demoro um tempão pra achar as pessoas não fiquem tristes com isso e pra gente conversar de verdade assim eu pretendo transferir um pouquinho mais do meu tempo porque eu tenho que eu tenho um tempo limitado de 24 horas e se eu gasto três horas no Instagram eu não posso gastar três horas no grupo do Facebook eu vou transferindo esse tempo pouquinho a pouquinho pro grupo do Facebook então chegamos ao final da live se você não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui embaixo dá um joinha no vídeo que daí o YouTube fala opa vamos entregar os vídeos dessa louca pra mais gente e aí o que que eu consigo ser mais feliz no meu lar chegar no meu lar mais lá ainda tá então dá um joinha 57 pessoas maravilhosas já deram joinha por favor deem joinhas outras pessoas 57 74 menos 36 não sei eu saí de matemática por isso fiz dois anos na faculdade e de repente virei de mano obrigada por estarem aqui se vocês encontrarem algum conteúdo no meu blog ou aqui no canal ou no meu Instagram que possa ser útil pra alguém compartilha aqui no box de descrição de todos os meus vídeos tem um aplicativo que a gente fez marido e eu de grátis pra te ajudar a contar o seu tempo entender quanto você gasta e sugerir precificação baseado no índice de markup que é a melhor fórmula de precificação na minha humilde opinião e na humilde opinião da Lu Rosas que não é mais humilde porque ela o que? consultora financeira e foi ela que ensinou essa fórmula pra gente maravilhosa então aqui tem o aplicativo tem meu site tem todas as minhas redes sociais e principalmente e principalmente onde a gente vai fazer lives duas por semana do desafio desse mês a gente vai fazer um crocheta junto rapidinho assim pra eu poder mostrar em vídeo já que o meu computador morreu com os vídeos ensinando a fazer a saia o desafio desse mês que é uma saia maravilhosa que tá lá no meu blog crochê.land então entra aqui no grupo do facebook que a Gabi Pirizo e a Fer Dorota vão aprovar a entrada de vocês ou eu geralmente uma de nós três tá sempre a posto pra aprovar e vamos crochetar juntos e juntas e ser maravilhosos e empodere alguém essa semana lance algum amor no mundo mas assim não é falar de amor falar de amor até quem mata fala entendeu? tem psicopata falando de amor não é só o falar de amor entrega amor pra alguém essa semana vai lá e sem esperar nada em troca compartilha os rolês de alguém fala bem de alguém dá uma dica fala assim hey posso te dar uma dica? se você fizer assim essa foto vai arrasar e a gente eu vou anunciar nesse mas depois eu anuncio de novo a gente vai ter programa de mentoria free e voluntária lá no grupo do do Crochelente né? quando as pessoas tão vindo com a farinha a gente tá dando um passinho acima no bolo então a gente vai ter uma ferramenta do Facebook meu grupo é sempre o primeiro a receber as coisas novas de mentoria a gente vai encontrar eu quero ajuda com o pooling eu posso te ajudar com o pooling eu quero ajuda com a organização de tempo outra pessoa vai se oferecer e eu vou ajudar vocês a se conectarem você que quer ajudar com uma pessoa que quer ser ajudada e aí vai ficar demais tá bom? mas depois ao longo da semana eu dou mais informações sobre isso porque essa live já ficou compridíssima mas maravilhosíssima e depois eu vou ler o resto dessas mensagens nem que seja num vídeo gravado porque eu prometi e esse ano eu vou cumprir as coisas em nome do Senhor Jesus amei beijos muito obrigada por serem o lá mais lindo mais maravilhoso que alguém podia querer na vida e eu expliquei até os motivos e a gente se vê e eu tento falar um pouco mais devagar nas próximas mas é muita coisa eu vou falar em muito pouco tempo e eu queria que tivesse duas quintas por semana amo vocês de coração de verdade assim do fundo do meu coração amo vocês e amo o propósito que vocês me dão pra acordar todo dia de manhã e pensar em conteúdos maravilhosos e coisas assim sabe obrigada por serem o meu primeiro lá e o mais importante de todos porque não tem os outros lá se não tiver o primeiro né amo vocês e até aqui nem chorei muito só um pouquinho ok